Música Mateus capítulo de número 7, a partir do verso 13, qual o título da nossa lição? Continue Renúncia, escolha a vida para viver, aleluia Mateus capítulo 7, versículo 13, 14 diz o seguinte Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição E são muitos os que entram por ela Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida E são poucos os que acertam com ela, aleluias Alvo da nossa lição nesta manhã, ofereceu ao aluno a oportunidade de fazer uma boa escolha Qual que é a escolha? Seguir a Jesus, a nossa boa escolha é seguir o bom mestre, amém? Podem tomar os seus lugares Que Deus abençoe a sua vida Que Deus abençoe a igreja do Senhor de uma forma especial Em nome do Senhor É... Abram também agora, aí mesmo sentado O livro de Deuteronômio, capítulo 30 Vamos estar lendo, aleluias Essas, esses cinco capítulos, de 15 a 20 Em nome do Senhor Jesus O livro de Deuteronômio, capítulo 30 Versículo 15 ao 20 Todos acharam? Glória a Deus Que diz assim, a palavra de Deus O meu texto diz assim A vida ou a morte Vê que proponho hoje A vida e o bem A morte e o mal Se guardares o mandamento que hoje te ordeno Que ames ao Senhor teu Deus Andes nos seus caminhos E guardes os seus mandamentos e os seus estatutos E os seus juízes Então viverás e te multiplicarás E o Senhor teu Deus te abençoará Na terra a qual passas para possuí-la Porém, se o teu coração se desviar E não quiseres dar ouvidos E fores seduzido E te inclinares a outros deuses e os servires Então hoje te declaro que Certamente perecerás Não permanecerá longo tempo na terra a qual vais Passando o Jordão para possuí-les Os céus e a terra tomo hoje Por testemunho contra ti Que te propus A vida e a morte A bênção e a maldição Escolhe, pois, a vida Para que vivas Tu e a tua descendência Amando o Senhor teu Deus Dando ouvidos a sua voz E apegando-te a ele Pois disto depende a tua vida E a tua longevidade Para que habites Na terra que o Senhor Sob juramento Prometeu dar aos teus pais Abraão, Isaac e Jacó Aleluias Esta lição Quando o professor Cleomar Me mandou uma mensagem Na sexta-feira Que estaria Incumbido desta lição Fui orar e fui estudar E eu achei Sublime Lição para nós estudarmos nesta manhã Na escola bíblica dominical Onde nós estaremos aprendendo Sobre renúncia Nós precisamos Renunciar Muita coisa Na nossa vida Para servir a Jesus E não na nossa E não somente Na vida de um cristão Na vida Num cotidiano geral Nós precisamos Todos os dias Renunciar algumas coisas Não é verdade? E O significado Desta palavra Renúncia Nada mais é que Negar Ou recusar algo Ou alguma coisa O simples Significado Desta palavra Renúncia No livro Que nós acabamos De ler Deuteronômio Capítulo 30 A partir do verso 15 Ao 20 O Senhor Nos propõe Duas situações Para nós A vida Ou a morte Aqui Nós já podemos Ver o livre O livre arbítrio Do Senhor Que Ele nos propõe Ele não nos obriga Ele nos faz Uma proposta Cabe a mim E a você Darmos uma resposta A Ele Ele nos propõe Ele nos orienta Que Ele coloca Diante de nós A vida E o bem Ou A morte E o mal Cabe a mim E cabe a você Como eu disse Escolher o que eu quero Para mim Se eu quero o bem Eu quero a vida Ou bem Ou se eu quero a morte Ou o mal Para a minha vida Mas o que tem isso A ver Com esse estudo Tudo Nós precisamos Renunciar Muitas coisas Na vida Na nossa vida De cristão De servos Do Senhor Para podermos Escolher A vida Ou o bem Ou a morte Ou o mal Quando Eu aceitei O Senhor Na minha vida Eu tive que Renunciar A algumas coisas Da minha vida Eu me lembro Um dia Que eu fui No colégio Onde eu estudava Onde eu voto Melhor dizendo Que ali no bairro de Lourdes Numa época de eleição E algumas Quem Geralmente A gente encontra Muitas pessoas Aonde a gente vai votar Principalmente Quando a gente é Do mesmo bairro Onde eu fui criado Que foi no bairro de Lourdes Então quando a gente chega Geralmente a gente vê Pessoas que passam anos Que a gente não vê E ali tinha pessoas Que me conheciam Sabia da minha vida Que eu via Aquela vida pregressa Aquela vida de pecado Aquela vida de engano Que eu vivia E também sabia Que eu tinha me convertido E ali nesse dia Eu vi pessoas Que me disseram Não me falaram Para outras pessoas E pessoas me encontraram Não falaram para mim Falou Não Edson Daqui uns dias Você está de volta Aqui com a gente Falei Não estou em nome de Jesus Porque eu renunciei Porque eu renunciei Aquela vida pregressa Eu renunciei Aquela vida Que vivia De forma que não glorificava A Deus Então nós precisamos Todos os dias Renunciar A nós mesmos As nossas vontades E nós vamos ver Durante esse estudo Que essa renúncia Ela é uma renúncia Contínua Ela não cessa Nós precisamos Nós temos que estar Renunciando Todos os dias Renunciando o que? Renunciando As nossas vontades Os desejos Dessa carne Renunciando Aquilo que não Agrada a Deus Que não agrada Ao Senhor Jesus Não é verdade? Eu costumo Muito dizer Que nós precisamos Estar esmurrando Esse nosso corpo Essa nossa vontade Todos os dias Porque o desejo Dessa carne Ele milita Contra os desejos Do Espírito Santo Ele milita Contra Deus Todos os dias No nosso trabalho Na nossa escola Faculdade Onde quer que nós Estejamos Aleluia Nós temos Uma luta Constante E diária Todos os dias O inimigo Meus irmãos Ele não está brincando De ser satanás Ele não brinca Mas a igreja Pessoas Ontem estava conversando Com um amigo meu Ontem à noite Uma pessoa Cristã Estava falando Sobre isso As pessoas As pessoas Têm brincado Dentro da casa De Deus De servir a Deus Mas as pessoas Não têm brincado Essas pessoas Que são usadas Por satanás De servir ao diabo Eu me deparei Com duas situações Esses dias E Deus Não me levou A entender É Eu me deparei Com duas Na realidade Duas Duas pessoas Distintas Quatro pessoas Distintas Duas e depois Mais duas Pessoas conversando Ao meu lado E falando Que estariam indo Fazer obras De bruxaria De macumbaria Eles começando Conversando E dando o gaitado Não hoje Nós vamos Matar várias galinhas E vamos fazer tal coisa Lembra daquela moça Que não acreditava Você viu o que aconteceu Com ela Ela entrou lá dentro Não acreditava No que poderia acontecer Ele falou o nome Do demônio lá Entrou nela Colocou Ficou com a barriga grande Ela teve que ajoelhar Pedir perdão Para os orixás Para aquelas pessoas Porque senão O mal não ia sair dela Então irmãos O satanás O diabo aí fora Ele está Aprontando A todo momento Eles não têm brincado Não estão brincando Com as obras Das trevas Com a obra De satanás E por que Que a igreja Do senhor Que conhece A verdade Que conhece A palavra De Deus Por que Que nós estamos Brincando Nós temos Que entender Que essa renúncia Ela tem que ser Uma constância Na nossa vida Todos os dias Aqui o autor Dessa lição Ele vai nos fazer Duas perguntas É difícil É difícil Renunciar É difícil Você ter renúncia Você renunciar A sua vontade O seu desejo Depende Vai depender Do meu coração Porque quando Eu tenho Uma vida Voltada Para o senhor Literalmente Voltada Para Deus Eu não vou Encontrar Dificuldade Para renunciar Aquilo que me afasta De Deus Agora Quando Eu estou Na casa Do senhor Quase que Obrigado Ah não É porque se eu não For o pastor Vai falar Porque se eu não Fizer O irmão Do grupo Vai falar Aí sim Eu vou encontrar Dificuldade Para renunciar Agora Quando eu tenho Um coração Totalmente Voltada Para Deus Não é difícil A gente renunciar Não é difícil A gente dizer não Para o pecado Não é difícil Dizer não Para aquelas ofertas Que nos vai afastar Da presença de Não é difícil E ele nos faz Uma outra pergunta Há alguma diferença Entre a renúncia Voluntária E a renúncia Compulsória Ou seja Obrigatória Claro que há Porque quando A renúncia Ela é voluntária Nós fazemos ela Ela não vai trazer Peso Angústia Tristeza E nem dor Para nós Quando nós Nos levantamos No domingo de manhã Para estarmos Na casa do senhor Para aprendermos A palavra de Deus Na escola bíblica Dominicá Quando nós Temos prazer Em fazer isso Isso nos citória É um peso Para nós Mas Quão peso é Para quantas pessoas Estar no domingo De manhã Na escola bíblica Dominical Quantas pessoas Deixam de estar Na casa de Deus Porque não Renuncia A sua cama O seu cansaço Não renuncia Não renuncia E isso é uma constância Infelizmente Em todas as igrejas Nós Graças a Deus Aqui da Regional Formosa Que nós somos Muita gente Que tem o coração Voltado De estar na escola Bíblica Dominical Nos estudos Bíblicos Da igreja Aprendendo da palavra De Deus Mas na maioria Das igrejas As pessoas No estudo Bíblico Na escola Dominical Não participam Eles querem Simplesmente Estar no culto De domingo à noite Para desencargo Da consciência Isso não é Servir a Deus Isso não é Servir ao Senhor Isso não é Renunciar a si mesmo Porque para Servirmos a Deus Nós precisamos Renunciar A nós mesmos Todos os dias Quem tem Que dirigir A minha vida A partir Dessa renúncia É Deus Vocês acham Que Deus Se agrada No amanhã De domingo De nós Estarmos na casa De Deus Aprendendo a palavra Do Senhor Deixarmos de estar Não Deus Não se agrada Disso Ah mas eu estou Cansado Ah mas eu estou Com a cabeça doendo Ah eu estou Isso eu estou Aquilo Tá Mas e para o trabalho Nós deixamos de ir Não Não deixamos Por quê? Para Deus Que é aquele que cuida Aquele que abre a porta Do emprego É aquele que quando Nós nos dobramos Diante dele Clamamos Ele vem Nos atende Entra com socorro Nos ajuda Nós não podemos Fazer o melhor de nós Para eles Para ele Melhor dizendo Estamos longe Do verdadeiro evangelho Quando a gente Começa A olhar Homens e mulheres Do passado Que serviam a Deus Nós Nós entendemos Que infelizmente Nós estamos Muito longe Do que eles Eram quando Serviam ao Senhor Essas pessoas Eram jogadas Na arena Devoradas Por leões Mas não negavam A Cristo Não negavam Ao Senhor Morriam Mas não negavam A Cristo Hoje Dependendo Da situação Se um cristão Se deparar Diante da morte Tem muitos Que negarão A Cristo Para não morrer Nós temos Que rever O conceito De que é Servir A Deus Irmãos Nós estamos Vivendo Tempos Difíceis Olha o que Está acontecendo Na terra Tudo está Num revolto Tremendo Na face Da terra Olha o que Está acontecendo Na nação De Israel Foi instaurado Uma guerra Na nação De Israel Hoje eu estava Vendo de manhã Mais de 530 pessoas Já morreram A Bíblia Está se cumprindo A palavra De Deus Está se cumprindo E nós A igreja Do Senhor O que nós Estamos fazendo No mundo Todo Está havendo Maremotos Terremotos Peste Guerra Tudo está Se cumprindo Tudo que está Na palavra de Deus Tem se cumprido A volta de Jesus Ela é iminente A qualquer hora A trombeta Vai tocar E oxalá Aqueles que ouvirem A trombeta Tocar Porque muitos Estarão dentro Da igreja E não ouvirão A trombeta Tocar Muitos Ainda são Joio No meio Do trigo Meu irmão Ouça essa palavra Entenda Tome Para você Que nós Tomemos Melhor Dizendo Para nós Como advertência Que nós Possamos tomar Como advertência Que nós Possamos entender Nesse estudo Tão excepcional Nesta manhã Que nós Que nós Precisamos Renunciar Na escola Na escola Na faculdade Dentro da sua Casa Aonde quer que seja Nós estamos Diante de escolha Todas as horas Todo momento Nós estamos Diante de escolha Cabe a mim E a você Cabe a nós A tomarmos A fazermos Melhor Dizendo A escolha Correta A fazermos A escolha Que Jesus Espere Que eu e você Venhamos fazer Deus é tão bom O amor de Deus É tão maravilhoso Meu irmão Minha irmã Você que me ouve Pela internet Que por causa Desse amor Tão grande Que o Senhor Tem para conosco Ele nos deu Livre arbítrio Deus poderia Muito bem Com todo o seu poder Fazer que Todos nós Pudéssemos Servi-lo Não ó Toda nação Todo o povo Que eu criei Vai me servir Pronto, acabou Iremos servir Mas não Ele falou Não Eu vou dar a escolha O meu filho É a quem eu estou Criando aqui Do pó da terra Que eu estou formando Eu lapidando Com as minhas próprias mãos Eu vou dar a ele O poder do livre arbítrio Ele vai ter o direito Do que ele quer Para a sua vida Se ele quer me servir Ou se ele não Quer me servir Aí entra O livre arbítrio Na minha e na sua vida Aí sim Entra a minha Responsabilidade Porque a partir do momento Que Deus nos deu O livre arbítrio Ele também nos deu A responsabilidade Das nossas É Das nossas É Fugiu a palavra Aqui Das nossas escolhas E decisões Aí entra A nossa obrigação Porque toda escolha Ela vai ter uma consequência Muitas das vezes Uma consequência Boa Ou uma consequência Ruim Toda escolha O autor nos faz Uma pergunta Que você é capaz De lembrar Duas escolhas Boas Feitas na vida E duas ruins Lembre aí Duas escolhas Boas Que você fez Na vida E duas escolhas Ruim Lembre Você consegue se lembrar Duas escolhas Que você fez Falo Nossa Foi duas escolhas Muito boas Que eu fiz E duas escolhas Que eu fiz Que você fez Meu Deus Foi totalmente Totalmente Desastrosa Para mim A melhor escolha Que eu fiz Na minha vida Foi aceitar Jesus Essa é a melhor escolha Que eu fiz Na minha vida Não foi escolher A minha esposa Para me casar Não foi o nascimento Das minhas filhas Não foi Deus ter me dado A minha casa Nada, nada disso A melhor escolha Que eu fiz Na minha vida Foi aceitar o Senhor Melhor dizendo Ele me aceitar Como o Senhor Da minha vida Essa é a melhor escolha Eu creio Que todos nós Que somos verdadeiramente Cristão Eu creio Que também Que para você Essa foi a melhor escolha Que você fez Porque através Dessa escolha Ela te livrou Do inferno Ela te livrou Ela nos livrou Da condenação Eterna Essa é uma escolha Boa E as escolhas Ruins Que nós tomamos Eu me lembro Também Que quando eu estava Na Irlanda No ano de 2009 Eu já orando A Deus Pedindo Para que Deus Abrisse uma porta Que eu queria Vim embora Para cá E eu insistindo Falando Senhor Eu preciso ir embora Eu quero ir embora E Deus calado E o Senhor Eu quero ir embora E eu falando E Deus não respondia Aí Deus um dia Tomou uma profeta Uma missionária Falou Ó você vai Você está pedindo Mas você vai Só que Você vai pagar Um grande preço Por causa disso Irmão Misericórdia Desse grande preço Que eu pago Até hoje Por causa De uma decisão Errada Vocês viram Que as decisões Elas tem consequência Irmãos Ai daquele Que toma uma decisão Sem a direção De Deus Eu sou prova Viva disso Até hoje Isso tem já 16 para 17 anos E eu tenho consequência Até hoje Por causa Dessa decisão Que eu tomei Sem a direção De Deus Muitas vezes Irmãos Nós oramos Para Deus E Deus não responde E nós tomamos Decisões Irmãos Se Deus não te Responde Se Deus não responder Continue orando E não Não saia Do lugar Onde você está Espere Eu aprendi Com Deus isso Espere A resposta De Deus Ela pode demorar Ela as vezes Pode vir De imediato Mas uma hora A resposta De Deus Vai vir E quando A resposta De Deus Vier Ele vai estar Nos livrando Das consequências Erradas Porque na maioria Das vezes Que nós Na grande Na grande Maioria das vezes Que nós tomamos Decisões Sem a direção De Deus Nós Quebramos a cara Nós Iremos pagar Um preço Como Disse para os Irmãos Como a missionária Usada por Deus Falou E Deus Está fazendo Na minha vida Até hoje Porque Até orei Mas eu não Esperei a resposta De Deus O problema Está aí Muita Muita gente Até ora Mas Deus Não responde Na hora Que ela quer E ela vai lá E toma Sua decisão Não é assim Devemos orar Meu Deus Como precisamos E devemos Orar mesmo Para tomarmos Decisões Por mais simples Que seja Meu irmão Precisamos Orar mesmo Mas devemos Principalmente Esperarmos A resposta De Deus Porque a resposta De Deus Ela é boa Deus é tão bom Tão bom Tão misericordioso Que aonde nós lemos Aqui É Em Mateus 7 Capítulo 13 E 14 Diz Entrai Pela porta estreita O que quer dizer Porta estreita O estreita Quer dizer Dificuldade Você Muitas das vezes Para entrar Por essa porta Você vai ter Que se negar Mesmo Vai ter Que esmurrar Esse corpo Os desejos As vontades Os anseios O estreito Aqui Ele quer dizer Isso E a porta Larga Espaçosa O caminho Que conduz A perdição Tudo é mais fácil Aí fora Nesse mundo Perverso Irmão Vocês já repararam O quanto é mais fácil Aí nesse mundo Perverso As coisas Que estão aí Estão sendo Colocadas Diante dos olhos De tudo e de todos Todos os dias Pratos Todos os dias São colocados Não só Na vida de pessoas Que não servem a Deus Mas também Diante de pessoas Que servem Ao Senhor Cabe a mim O caráter De Cristo Na minha vida Para me renunciar Essas coisas ruins Uma coisa Que não sai Da minha mente Há mais ou menos Seis anos atrás Eu estava em São Paulo Numa convenção Ao final dessa convenção De três dias No sábado à noite Um antigo patrão meu Chegou em mim E falou assim Edson Nós estamos aqui em São Paulo Vai haver aqui um show Do Gustavo Lima Vamos lá e tal Eu falei Rogério Muito obrigado Você sabe a minha fé Você sabe o Deus Que eu sirvo Muito obrigado Vá Fique à vontade Mas eu estou indo Para o hotel Não mas você está longe De tudo Vamos lá Só um pouquinho Você não vai fazer nada Você vai só me acompanhar Falei Muito obrigado Rogério Vá Se divirta Eu estou pegando um taque Estou indo para o hotel É nessa hora Meu irmão É que Deus quer ver A nossa honestidade Com Ele É muito fácil Eu dentro da igreja Da casa do Senhor Eu renunciar ao pecado Os irmãos me verem Todo mundo está perto Está me vendo Eu vou renunciar Aquilo que É fácil E quando estamos longe Longe da convivência Dos irmãos Mas não longe de Deus O mesmo Deus Que está aqui Ele está lá em São Paulo O mesmo Deus Que está aqui Estava com o presbícito Jones Lá na China É o mesmo Deus Para onde eu fugirei Do Senhor Aonde eu esconderei Aonde eu me esconderei De Deus Os olhos do Senhor Estão em todos os lugares O Senhor está me vendo Em todos os lugares O Senhor me vê O Senhor te vê E aí Qual é a minha atitude Diante Das propostas Que aparecem Quando eu estou longe É hora de nós Revermos o conceito De servir a Deus Volto a dizer É nessa hora Irmão Que Deus Muitas das vezes Nos prova A nossa honestidade A nossa retidão Para com Ele E muitas pessoas São desaprovados Nessa hora Infelizmente Falo isso Com dor no coração É com dor no coração Que eu falo isso São muitas pessoas Que são desaprovadas Ah não É verdade Eu estou longe Eu vou lá só um pouquinho Vou lá só mesmo Eu vou só para te acompanhar Pode ser que você vá Para acompanhar E não saia de lá mais Meu querido Minha querida irmã Eu me lembro De uma história Verídica Na cidade onde eu morava Na Irlanda Em Roscomo Que um jovem Sempre falava para o pastor Passou Eu tenho que ir lá Naquela boate Eu preciso pregar Para aquele povo E o pastor Não Não é hora Não é tempo E ele sempre insistia Não Não é hora Isso o pastor Sempre falando a mesma coisa Um dia ele desobedeceu O pastor e foi Até quando eu tinha saído Da Irlanda Ele não tinha voltado mais Para a presença do Senhor Decisões Decisões sem a direção de Deus As decisões sem a direção de Deus Ela é perigosíssima Meus irmãos Para as nossas vidas As decisões sem direção do Senhor Pode nos asfastar Nos levar para longe Da presença de Deus Ah não Mas é uma decisãozinha Que qualquer Não Eu vou tomar Não irmão Nós precisamos Tomar decisões Orientadas Pelo Espírito Santo De Deus Escuta o que eu estou Te dizendo Nesta manhã Tem pessoas aqui Que estão Perto De tomar decisões sérias Espere a resposta De Deus Deus fala no meu coração Espere a resposta De Deus Irmão Se é uma porta De Deus Irmão Pode demorar Pode demorar o tempo Que for a resposta De Deus Se for de Deus A porta Não vai se fechar Ah não Mas se eu não Tomar a decisão Amanhã Na segunda-feira A porta vai fechar A porta Não era de Deus Será que Deus Não sabe Que essa porta Pode se fechar Se eu não tomar A decisão É claro É claro que Deus Deus sabe Deus é um Deus Onisciente Onipresente Onipotente Sabe tudo Vê tudo E está em todos Os lugares Ah não Mas se eu não Tomar Eu vou perder Perca Essa porta Perca Essa oportunidade Mas não Tome decisão Sem a resposta Sem a direção De Deus Para a sua vida Escute o que eu estou Te dizendo Nesta manhã Pelo Espírito Santo De Deus É por isso Que a igreja Está sofrendo É por isso Que o povo de Deus Está sofrendo Do jeito que está Nessa terra Por falta De direção De Deus É por isso Que a maioria Está sofrendo E eu sou prova Viva disso Volto Volto a dizer Sou prova Viva disso Infelizmente Mas Eu creio Que eu aprendi Eu creio Que não Tomarei mais As decisões Na minha vida Sem a direção De Deus Amém Meus irmãos Quantos estão Entendendo Aleluia Louvado seja O nome Santo do Senhor É Qual a árvore Vida Olha o tanto De decisões Que o autor Colocou aqui Nessa Nessa revista Para nós Qual a árvore Vida Ou conhecimento Qual jovem Caim ou Abel Entrar ou não Na arca Irmãos Eu estava Lendo É A passagem Que fala Sobre Noé Noé Demorou Aproximadamente 120 anos Para construir A arca Segundo os Estudiosos Nesses 120 Anos Noé Esteve pregando Para aquele povo 120 anos Noé Falando O dilúvio Vai chegar O Senhor Vai consumir Toda a terra Com água E as pessoas Não deram Crédito 120 anos Noé Pregando Falando Para aquele povo E construindo A arca Não é diferente Dos dias Que nós estamos Vivendo A igreja Está pregando Está dizendo Ó o Senhor Está voltando Jesus Está vindo Jesus Vai voltar Jesus Vai arrebatar Sua igreja O seu povo Da mesma forma Que Noé Fez As igrejas Estão pregando E as pessoas Estão do mesmo Jeito Não estão dando Crédito A voz De Deus Não estão dando Crédito A homens E mulheres Que tem Pregado Tem falado Tem anunciado A volta Do Senhor Jesus Meu irmão Mas vai chegar A hora Como chegou No tempo De Noé O dilúvio Vai chegar A hora Do arrebatamento Da igreja Do Senhor Jesus É certo Que isso Virá E não Tardará É certo Isso É certo A volta Do Senhor É certo O arrebatamento Da igreja De Cristo E quantas Pessoas Ficarão Como aqueles Na época De Noé Ficaram Do lado Do lado De fora Quando Deus Fechou A arca Quando Deus Vier E tirar Sua igreja E fechar Essa oportunidade De salvação Quantas pessoas Ficarão De fora Meu Deus Como isso Entramos Entramos Ouvimos Os enchemos Saímos Lá para fora E vomitamos Tudo O que ouvimos É a verdade Ou eu estou Falando Algo Que não É a verdade Mas a volta Do Senhor Jesus Ela vai Acontecer Essa promessa Está na Bíblia E eu espero A volta De Jesus Eu espero O arrebatamento Da igreja E ela Está aí Como eu disse No início Ela é eminente Jesus está Batendo As portas E muitos Não estão Dando ouvido Nem sequer Estão ouvindo O bater Do Senhor Jesus E Deus Está batendo Nesta manhã Deus está Falando Conosco Nesse estudo Nesta manhã De escola bíblica Dominical Tome uma posição Se endireite Se coloque Na brecha Se coloque Na posição Que Deus Quer e requer De você De mim Que Deus Quer e requer De nós Quantos Estão se perdendo Por causa De dinheiro Por causa De poder Eu ouvi Um dia Agora recentemente De um De um Deputado De uma pessoa Melhor dizendo Que esteve com Esse deputado Uma pessoa Que não precisa Não precisa Mesmo de dinheiro Que ele é um empresário Muito bem sucedido Que Quando ele Se candidatou Ele não Eu vou me candidatar Para poder ajudar A igreja As pessoas que precisam E Agora Recentemente Essa pessoa Esteve com ele Falou assim Não Eu libero a emenda Vou liberar Só que eu quero 30% Dessa emenda O sangue De Jesus Tem poder Dessa vida As pessoas Estão se corrompendo Por causa do dinheiro Do poder Meu irmão Se a pessoa Precisasse Ainda assim Estaria errado Complamento Completamente Errado Mas nem Precisa Estão Ajuntando Tesouro Na terra Onde A traça A ferrugem Vai consumir Estão Ajuntando Tesouro Na terra Estão Esquecendo De ajuntar Tesouro No céu Estão Se esquecendo De ajuntar Esse tesouro No céu Meu irmão Meu irmão Não é pecado Não é Nunca foi Pecado Nós corrermos Atrás Daquilo Que é certo Que é justo Que é honesto Ter um serviço Melhor Um salário Melhor Uma condição Melhor Financeiramente Não é pecado Pecado é É nós Colocarmos O nosso coração Em tudo isso Aí sim A partir deste momento Que eu pego Meu coração E deposito nisso Aí eu começo A pecar Contra Deus E quantos Estão Caindo Nesse engodo De satanás Porque isso é engodo É engano do diabo Porque isso aqui Meu irmão Vai passar É certo Que passará Isso aqui Uma hora Vai passar Como o nosso Pastor muito bem Diz aqui A morte é certa Em tempo incerto Olha o que aconteceu Com aqueles médicos Lá no Rio de Janeiro Eu creio que a grande maioria Aqui ouviu falar Três médicos Três médicos Foram assassinados Por engano Pessoas que tinham Toda uma vida Pela frente Trinta e poucos Anos O mais velho Tinha sessenta e poucos Mas os outros Trinta e poucos Jesus Jesus voltou Para eles Jesus bateu Na porta E voltou Para eles E aí Como estava A vida deles Diante de Deus Como está A minha vida Diante do Senhor Nessa manhã Se o Senhor Me chamar Se o Senhor Te chamar Nessa manhã Você está Preparado Para o encontro Com o Senhor Eu estou Preparado Para esse encontro Com Deus É momento De refletirmos Volto a dizer É momento De entendermos Verdadeiramente O sentido Do que é servir A Deus Amém Meus irmãos Sacrificar O filho Ou não Abraão Decidiu Eu vou Sacrificar O meu filho Ao Senhor Ele pediu Deus me deu Mas ele pediu Eu vou dar E Deus E Abraão Tomou uma decisão Aleluia Em realmente Sacrificar Ele não tomou Uma decisão Da boca para fora Não No entanto Deus viu O tamanho Da sua decisão Que quando ele pegou Aquele cutelo Para imolar O seu filho Deus bradou Que Deus sabia Se ele não bradasse Ele ia sacrificar O seu filho E o que você E o que eu O que nós Temos sacrificado Para Deus Se Deus te pedir Algo Deus não vai pedir O seu filho Para sacrificá-lo Jamais Mas se Deus te pedir Algo Naquilo que você Mais gosta Que você Mais almeja Que você Muitas vezes Mais deseja Deus pedir Aquilo para ele Se Deus pedir Se Deus pedir Isso para nós Será que eu estou Disposto A renunciar Isso e entregar Para Deus Ou será que eu vou Começar A me debater Com Deus Querer me justificar Diante de Deus Que eu preciso Não senhor Eu preciso Não senhor Deixa eu ficar Não senhor Ou nós vamos Simplesmente obedecer A voz de Deus Pessoas que verdadeiramente Conhecem Tiveram um encontro Com Cristo Eu tenho certeza Que elas irão Renunciar Ao que Deus pedir Eu tenho certeza Absoluta E não será peso O melhor disso É que Quando essas pessoas Ouvirem da parte de Deus E elas sacrificarem Elas entregarem Para o Senhor Aquilo não vai te trazer Tristeza e nem dor Porque o seu coração Não está naquilo O seu coração Está em Deus Irmãos Deus tem poder De pegar O que não é E fazer Tudo Do nada Deus pode fazer Tudo na nossa vida Deus só quer Ver a minha Ou quer ver A minha sinceridade A minha honestidade Para com Ele É tudo o que Deus Quer de mim O que Deus queria De Abraão A honestidade De Abraão Ver se o coração De Abraão Era totalmente Voltado para Deus É isso que Deus Queria ver em Abraão Era somente isso A obediência Onde estava o coração De Abraão Se era no filho Da promessa Ou era em Deus Deus nos permite Situações No nosso cotidiano No dia a dia Para ver onde está O nosso coração Se o nosso coração Está em Deus Voltado para Deus Ou não Aí muitos de nós Somos reprovados Aí nós estamos já lá Para alcançar A nossa benção Aí voltamos lá Para o final da fila Aí vai começar Todo o processo Novamente Aí tem pessoas Que passam Anos e anos Está chegando Na benção Volta lá Para o final da fila Novamente Está chegando Perto de alcançar Volta lá Para o final da fila Novamente E a vida vai passando Quantas pessoas Têm promessas Maravilhosas De dar parte De Deus E essas promessas Nunca se cumprem Na vida dessas pessoas Eu conheço Pessoas dessa forma Será que o erro Está em Deus Ou está nessa pessoa Será que Deus Não é poderoso Para cumprir Aquilo que ele prometeu Claro que é O erro Não está em Deus O erro Está em mim O erro Está nessa pessoa O erro Está em nós Aonde está O teu coração Aí está O teu tesouro Aonde está O teu coração Aí está O teu tesouro Quantas pessoas Estão fazendo De si mesmo Ídolos Pessoas que hoje Foram Estão indo Para a academia É bom É bom demais Nós irmos para a academia Cuidar da saúde Temos que cuidar mesmo Mas as pessoas começam Aí a vaidade Começa a crescer Aí já começa a se endeusar Elas fazem de si próprias O seu próprio Deus Eu vi um rapaz Foi na Sexta-feira Eu estava indo Na panificadora Bem cedinho Comprar o pão O rapaz vinha Todo fortão Ele vinha andando Até Eu fiquei olhando Falei Rapaz Um cara Deus Se fez Deus De si próprio É Uma bermuda Bem apertadinha Uma camiseta Bem coladinha No corpo Aquela coisa Meu Deus do céu As pessoas Estão fazendo Irmãos É o que mais tem Hoje As pessoas Estão fazendo De si próprio O seu próprio Ídolo Ah não Eu sou capaz Eu sou PHDI Eu sou formado Nisso Naquilo Eu sou o cara Está se fazendo De Deus Fazendo de você O seu próprio Ídolo Ah não Se eu não fizer Essa empresa Aqui para Se eu sair Daqui Dessa empresa Ah Acabou A empresa vai quebrar Porque eu sou Eu sou o cara Você não é Nada Você e eu Somos miseráveis Somos pobres Nus e miseráveis Carentes e necessitados Da misericórdia Do favor de Deus Sobre as nossas vidas Você e eu Não temos capacidade Alguma Se Deus Não desse Nenhuma Por mais capaz Que você seja Foi Deus Que lhe deu Essa capacidade Você não era Você não é capaz De ter essa capacidade Por si só Foi Deus Que te deu Não se esqueça Disso Da mesma forma Que Deus te deu Deus pode tirar Também Nós já ouvimos Testemunho aqui Do nosso pastor Lindomar Daquele irmão Que era tão capaz Gravava tudo Fazia tudo De repente Se exaltou Deus Para aí Vou te mostrar Que a capacidade Não entrar em você Sou eu Que estou te dando Deus meu irmão É o Deus que dá Mas também Deus é o Deus Que tira E por amor Deus é maravilhoso demais É por amor Que Deus tira Muitas das vezes Porque se não tirar Essa pessoa Vai se perder Como aconteceu Com o exemplo Que eu disse Do pastor Com esse irmão Que ele já citou Para nós Aqui na igreja Ah não Para aí Eu vou te tirar Por amor Porque eu te amo Tanto Meu Deus Como eu te amo Eu fico pensando Deus olha Eu te amo tanto Que eu vou te tirar Toda essa capacitação Que eu te dei Porque quando eu tirar Você vai se lembrar De mim de novo Você vai se lembrar Que existe um Deus No céu Aí Deus tira Deus deixa Nós passarmos Por lutos Privações E provações Por amor Ah você não quer renunciar Não Não vou renunciar Então tá bom Você não quer renunciar Eu vou começar Eu vou começar a atirar Eu vou começar a tocar Eu vou começar a mover Eu vou começar a agir Porque eu te amo É por amor Que eu vou fazer Porque irmão Se Deus não fizer Nós nos perderemos Nós nos afastaremos Nós nos afastaremos Da presença de Deus Quantos homens e mulheres De Deus Que eram ousados Eram cheios do Espírito Santo Que Deus abençoou Deus prosperou Deus abriu as portas E essas pessoas se viraram Melhor dizendo Viraram as costas Para Deus E hoje Nem nas igrejas Estão mais Então meu irmão Se você tem orado E se Deus não tem respondido E você está vivendo Uma luta de vício Mas não está faltando O seu alimento Vá glorificando a Deus Vá glorificando Vá exaltando Vá adorando Deus Porque Deus sabe O que Ele faz Ele é perfeito No que Ele faz Deus é 100% perfeito Tudo que Deus faz Ao meu Ao seu favor Muitas das vezes Diante dos nossos olhos Humano Às vezes nós achamos Que é até injusto Nós até achamos Que é injusto Mas diante dos olhos Do Senhor Jamais foi E jamais será injusto Deus está permitindo É porque Ele te ama É porque Ele me ama É por isso que Deus Está permitindo As situações E lembre-se de uma coisa Quando a prova vier A dificuldade vier Glorifique a Deus Exalte a Deus Diga a Ele Senhor Tu me deu Tu também tem o direito De tirar Senhor A minha vida é tua O Senhor dirija Glorifique a Deus Na luta Porque é muito fácil Nós glorificarmos Exaltarmos esse Deus Tão grande Quando tudo vai bem É muito bom Se a mesa Meus filhos estão Ao meu redor A mesa está farta A bênção está na minha casa É fácil demais Eu levantar a mão Para o seu Senhor Obrigado pela prosperidade Obrigado pela saúde Obrigado pela bonanza É muito bom Mas quando a dificuldade Bater Irmãos e lembre-se De uma coisa Nós aprendemos Muito mais Com os nãos de Deus Que com o sim Dele Nós aprendemos Muito mais Com as dificuldades Que Deus Permite Debaixo da permissão Da vontade permissiva Dele Do que com A bonança A abastância Nas nossas vidas Como diz O livro de provérbios É melhor estarmos É melhor estarmos Em um velório Do que estarmos Em uma festa Mas como assim É melhor estar em um velório Do que eu estar em uma festa Me alegrando com as pessoas Não Se você estiver em uma festa Você nem de Deus Vai se lembrar Muitas das vezes Mas quando estamos Diante de um velório Ah Aí nós começamos A refletir a vida Começamos a pensar A repensar Rever os nossos conceitos De servos de Deus Por isso que é melhor Muitas das vezes Estarmos num velório Do que uma festa Então nós temos Que entender Tudo isso Para começarmos A renunciar Essas coisas Que nos afastam Do Senhor Porque Deus Não vai nos afastar Jamais Da presença Dele Somos nós Com as nossas decisões É que nos afastamos Que nos Nós vamos nos Distanciando Da presença Do Senhor E uma coisa irmãos É que Esse afastamento Esse distanciamento De Deus Ele não vem Do dia para a noite Engano daquele Que acha que você Ou essa pessoa Ela vai se afastar Da presença Da casa de Deus Do dia para a noite Não Ela começa aos pouquinhos Começa dentro da igreja Refutando a palavra Do pastor Não concordando Com o pastor Diz Com o irmão Que o irmão fala Ah o irmão fala isso O irmão fala aquilo Aí um dia eu guardo Uma mágoazinha No meu coração Outro dia eu me entristeço Com mais uma coisinha E cada dia que eu faço isso Eu dou um passinho Para trás O Senhor está aqui E eu Deixei de ir a casa De Deus Mais um passinho Para trás Deixei de estar Na oração Outro passinho Para dar E o Senhor Está ficando ali E eu estou me afastando Da presença de Deus Quando essas pessoas Percebem Percebem Elas estão Bem distante De Deus Então que nós Possamos ser cautelosos Eu estou Lendo Na realidade Estou terminando De ler um livro Que fala Nenhuma hora Livro de Larry Lee Ele vai falar Sobre Orações Quantas pessoas Que perderam A sensibilidade Para com Deus Na oração Quantos Homens e mulheres De Deus Não tem sensibilidade Mais para orar As pessoas Não querem mais orar Acham que oração É enfado É peso É dificuldade Quando na verdade Oração é intimidade Oração é relacionamento Oração é você Se relacionar Com Deus Tão grande Tão grande Que toda a galáxia A galáxia Todos os planetas Estão na palma Das mãos de Deus Tão grande É esse Deus Aí Deus me chama A oração Para mim ter um relacionamento Uma intimidade Com esse Deus Tão grande E as pessoas Não querem mais orar Nas igrejas Se Jesus Não voltar logo Meus irmãos Daqui a alguns anos A igreja Não vai orar mais Porque cada dia Que passa A oração Tem se tornado Mais enfado Mais peso Para as pessoas Orarem Cada dia Todos os dias Mais E mais E mais E mais E mais Vamos nos afastando Da oração Precisamos Precisamos renunciar O nosso cansaço Renunciar As nossas vontades Renunciar Tudo isso Que nos afasta De Deus Para orarmos Existe Dois tipos de oração A oração congregacional A oração Que a igreja Se reúne Para orar Como nós oramos aqui Nas segundas-feiras Nas terças Nas quintas-feiras Nas quartas-feiras Nas segundas-feiras Melhor dizendo Nas quartas-feiras E sextas-feiras E existe a oração Que a Bíblia diz Entra no teu quarto Fecha a porta E fala com o teu pai Em secreto Existe esses dois tipos De orações E nós A igreja do Senhor Não podemos Negligenciar Nenhuma delas Nenhuma Ah não Mas eu oro em casa Amém É dever e obrigação De todo cristão Orar em casa É dever É dever Mas também é dever De nós orarmos Na igreja De orarmos Pelos nossos irmãos Orarmos pelos nossos pastores Orar pela igreja Que nós congregamos É dever É obrigação Também Nós fazermos isso E a grande Grande A grande A grande maioria Não faz mais Quando vem 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 para dormir No banco Quando vem Vem porque Se eu não vir E eu não colocar O meu nome No relógio de oração O pastor vai ver Ah eu tenho que ir Meu irmão é melhor Que não venha mesmo Muito melhor Deus não está recebendo isso Deus não vai receber O que fazemos Por obrigação Meu irmão Deus não recebe Nada Não é somente oração Nada que você fizer Para Deus Por obrigação Deus não recebe Tem que ser um coração Voluntarioso Tem que ser voluntário Tem que ter prazer No que fazemos Para Deus Não adianta o grupo De louvor Vim aqui Ensaiar os hinos Ah não Tem que ir Porque se eu não vier Ensaiar os louvores O pastor vai ficar bravo Meu irmão Não vem ensaiar Deus não Você está perdendo O seu tempo Deus não vai receber O seu louvor Você vai ser um entrave No grupo de louvor Se você está fazendo isso Você vai trazer peso É por voluntariarismo Temos que ser voluntário Fazer por voluntariaridade Tem que ser voluntário Com prazer Para Deus É com prazer Nós servimos Nós estamos Nessa escola bíblica dominical Ouvindo essa palavra É por prazer Não é por obrigação É por prazer Eu tenho certeza Que a grande maioria Que aqui está Está aqui nessa manhã É por prazer É porque amo Ouvir a palavra de Deus É porque amo a Deus É por prazer Eu venho Eu amo a escola bíblica dominical Desde quando eu me converti Eu amo estar na palavra de Deus Eu amo estar nos cultos Todos os cultos Mas eu amo muito mais Os cultos O culto de ensino Porque é ali Que eu aprendo Da palavra É ali que eu começo a entender E compreender e compreender E compreender mais a Deus Uma coisa que me chama Muito a atenção Que eu fico maravilhado É quando a igreja De Bereia Quando Paulo Começa a pregar Os bereanos O que que eles fazem Quando Paulo Que até então Não era conhecido Por aquele povo Quando Paulo pregava O que que os bereanos faziam? Eles pegavam o pergaminho E consultavam Ver se tudo que Paulo Estava pregando Era verdade Quantas pessoas Que são enganadas Às vezes Um pregador Ou outro Sobe no altar Fala coisas Que não tem nada a ver Não que a pessoa Está agindo de má fé Mas às vezes Uma controvérsia Algo parecido E as pessoas Estão dando glória a Deus Glória a Deus Você vai para o inferno Glória a Deus Meu irmão Tem misericórdia De ti mesmo Como que eu vou refutar Algo na minha vida Se eu não conheço A palavra de Deus Quantas pessoas É falado Meu Deus do céu Quantas vezes Foi falado Já foi E se fala Oh todo crente Todo cristão Todo servo de Deus Ele tem que ler a Bíblia Que Deus fala Através da Bíblia Não é somente Para o profeta Para a profecia Para um A O B Não Deus fala Através da sua própria palavra E as pessoas não leem Passa a semana Pessoas vêm para a igreja Às vezes no domingo Aquele crente Que só vem no domingo Ele larga a Bíblia Aqui no domingo Ele vai lembrar da Bíblia No outro domingo Como que refutaremos algo Quando vem de errado Para as nossas vidas Se não conhecemos A palavra de Deus Nós precisamos melhorar Como servos e servas Do Deus Altíssimo Nós precisamos melhorar Meu irmão E é hora Mais uma vez eu digo Deus está nos chamando A atenção Nos trazendo a divertência Nesta manhã É hora Que nem diz o velho provérbio goiano É hora de nós colocarmos A nossa barbinha de molho É hora Quando o Senhor diz Jesus disse assim Senhor No teu nome eu profetizava No teu nome Senhor Eu expulsava demônios No teu nome eu curava No teu nome eu fazia Isso, isso, isso e aquilo E o Senhor vai virar Para essa pessoa e dizer assim Apartai-vos de mim Porque eu não vos conheço Triste será ouvir Isso da parte de Deus E Deus E Jesus está dizendo Isso não é Para as pessoas Que estão lá fora Ele está dizendo Para as pessoas Que estão dentro Da casa de Deus Que ouvem Escutam A palavra de Deus Mas vivem Uma vida profana Vivem uma vida De qualquer jeito De qualquer forma Um dia que é Deus Outro dia está pronto Para fazer tudo Que não presta Um dia é servo de Deus Outro dia é servo de Satanás Cuidado com o veredito De servir a Deus De servir a Deus O que é que você precisa Renunciar Na sua vida? Para servir a Deus Para servir o Senhor Eu tenho certeza Se você fizer uma rebuscada Se você fizer uma Uma reflexão mais profunda Consigo mesmo Você será capaz De identificar Tudo aquilo Que você Precisa renunciar Tudo aquilo Que você sabe Que te afasta de Deus Que você precisa Renunciar Para servi-lo Amém Meus irmãos? Aleluias Aleluias Meu Deus A hora está Avoando As Contraposições De escolha São uma constante Por toda a Bíblia Porque ela fala Acerca de seres Criados A imagem e semelhança De um criador Que habita Ou seja Decide Por um lado E não por outro Nós somos feitos Seres arbitrários Ou seja Seres regulados Não por lei Mas só depende De mim mesmo Da minha vontade Projetos Com a capacidade Projetos Projetados Com a capacidade E muito mais Que isso Com a permissão Do autismo De fazer Qualquer escolha Deus nos deu A permissão De escolhermos Eu renuncio Ou deixo De renunciar Deus não Ah mas eu só vou Renunciar Quando Deus intervir Meu irmão Então você vai Para o inferno Que Deus não vai Tomar essa decisão Por você Tira o seu cavalinho Da chuva Que nem diz O velho provérbio Deus não vai Tomar essa decisão Por mim Nem por você Cabe a mim Cabe a você Tomar essa decisão É eu que tenho Que analisar A minha vida De cristão De servo De Deus Refletir Ver o que eu preciso Tirar E começar A tomar decisões Para a minha vida Para mudar Essa circunstância Não é Deus Não é Deus Que tem que fazer Por mim Não É só eu Que tenho que fazer Por mim É você Que precisa Tomar essa Decisão Por você Somos nós Que precisamos Renunciar O que nos afasta Meu irmão Olha para cá Entenda uma coisa Seja o que for Seja o que for Se precisar Renunciar Por causa de Deus Renuncie Abandone Larga Desista Foge Corre disso Tudo Tudo Que nos afasta De Deus É pecado Tudo Ah não Irmão É só É só um namorinho É só um pega De vez em quando É que eu fico Meu irmão Renuncia Larga isso Senão você vai para o inferno Não é só uma olhadinha Larga isso Que isso vai te levar Para o inferno A condenação eterna Comece a renunciar Aleluia Porque Deus Não vai tomar Essa decisão Por mim Nem por você Cabe a mim Sou eu Que tenho que renunciar Deus já nos deu Quando Ele fala Dos dois caminhos Eu fico maravilhado Quando o Senhor Como Ele diz aqui No versículo 14 Porque estreita é a porta Apertada o caminho Que conduz a vida Para a vida E são poucos Os que acertam Por ela Aqui eu já entendo Que a grande maioria Ela não vai passar Por essa porta Essa porta estreita Esse caminho apertado São poucos Os que acertam Por ela São poucos Os que passam Por ela São poucos Os que aceitam Essa porta Esse caminho São poucos Infelizmente Deveria ser A grande maioria Mas infelizmente A grande maioria Não querem passar Por essa porta estreita E por esse caminho apertado Porque a porta estreita O caminho apertado Ele vai falar De dificuldade Volto a dizer De lutas De privações De prova De adversidades Essa porta estreita Esse caminho apertado Ele fala sobre isso E a maioria Não quer passar isso Não quer vivenciar isso Não quer De forma alguma Prefere a condenação Eterna Do que viver Algumas privações Algumas dificuldades Algumas lutas Momentâneas Nessa terra E alcançar A sua salvação Eterna Não Eu quero viver Uma vida regalada Eu quero viver Nos prazeres Nas minhas vontades Eu sou o Senhor Da minha vida Eu faço o que eu quero Vou onde é o que eu quero Eu como o que eu quero Eu compro o que eu quero Eu faço o que eu quero Da minha vida Amém Deus te deu Esse livre-arbítrio Para você Decidir isso para você Mas saiba que Também Haverá o dia Da prestação De contas Haverá o dia Como diz a própria Palavra de Deus Que todo joelho Todo Não, não é alguns Não é a maioria Não São Todo joelho Se dobrará Diante de Deus Todo joelho Se dobrará Aqueles que eram cristãos Aqueles que não eram Aqueles que viviam a vida Reta nessa terra Aqueles que viviam a vida Pecaminosa Todo joelho Se dobrará Diante de Deus Todo joelho Se dobrará Diante do Senhor Aí a conta vai chegar Como diz A história Do rico E daquele Do mendigo Lázaro Lázaro nessa terra Sofreu muito Passou necessidade Enfermidade Ele estava à porta Daquele homem rico Pedindo alguma coisa Para comer Tamanha sua miséria Na terra E o rico Vivendo uma vida Toda abastada Cheia de De tudo Que era bom Nessa terra Mas chegou a morte Tanto Para Lázaro Aquele mendigo Como para aquele Homem rico Sabe o que mais Me chama atenção Nessa passagem É quando Aquele homem Diz para Abraão Fale para que Lázaro Para esse mendigo Que ele possa molhar A ponta do seu dedo E colocar aqui Na ponta da minha língua O que é irmão Molhar a ponta do dedo Na água E colocar na ponta da língua Para nós aqui Nada Mas a tormenta A dor Daquele homem Era tão grande Naquele lugar Onde ele estava Que para ele Era tudo Um simples Molhar Da ponta do dedo E colocar na língua Daquele homem Tamanho era Tormento Tamanho era A dor Tamanho era Aquele fogo Consumindo Aquela Aquela algo Nós precisamos Ler mais A palavra do Senhor Nós precisamos Nos deleitarmos Mais Na palavra de Deus Possamos Nós temos Nós temos Que conhecer E prosseguir Como diz a própria palavra Conhecer e prosseguir Conhecendo a palavra Conhecendo a Deus Que conhecer a palavra Nada mais é Do que conhecer Ao Senhor A sua vontade A vontade A vontade de Deus Ela é boa Perfeita E agradável Meu irmão Para mim Para você A vontade de Deus É que todos Se salvem A vontade de Deus É que todos Sejamos salvos Mas isso é a vontade De Deus Mas não é A vontade De todos Não é Infelizmente Não é A vontade Da grande maioria São poucos São poucos Como diz aqui O caminho Conduz para a vida Eterna E são poucos Os que acertam Com esse caminho É poucos É poucos Que estão Que se decidiram A negar A si mesmo Se decidiram A negar Suas vontades Os seus desejos Os seus prazeres Nessa terra Para alcançar um bem maior Mas qual é esse bem maior? Irmão Edson A salvação eterna A nossa morada Na nova Jerusalém celestial Meu Deus Quando eu vejo Paulo Falar que Quando ele Ele não sabe Se foi levado aos céus Em corpo Ou fora do corpo Mas ele quis expressar E o que ele encontrou Mais próximo De expressar Tudo aquilo Que ele viu Que a cidade A nova Jerusalém As ruas Era semelhante De ouro Como ouro E cristal Não quer dizer Que ela vai ser Ouro e cristal Não Ele quis Ele quis nos mostrar O tamanho da glória Que é a nova Jerusalém de Deus Para mim E para você Será que nós Somos tão Insensíveis Assim De não Entendermos O que é isso? O que será Essa luta Essa dificuldade Esses problemas Como Paulo Mesmo Bem disse Isso é momentâneo Passará O choro Pode durar Uma noite Mas a alegria É certa Que ela virá Ao amanhecer Meu irmão A luta É certa Que ela vai vir Mas também É certo O dia Da nossa Alegria É certo Então Porquê Que nós Não podemos Viver Esses momentâneos Como disse Paulo Esses problemas Momentâneos Para alcançarmos A nossa morada Celestial No lugar Que Paulo Não deu conta De descrever O tamanho Da glória Que era Aquele lugar O mais próximo Como eu disse Não As ruas São como Ouro E cristal Aleluias Meu irmão Quando você estiver Naquela luta Lembre-se disso Isso traz esperança Quando nós Lembramos de coisas assim Isso traz esperança Traz paz Para o nosso coração Traz perseverança Não Eu vou continuar Eu vou persistir Vai valer a pena Está difícil Está difícil Está doendo Está doendo Mas eu vou negar Eu vou renunciar Eu vou largar Porque eu sei Eu creio Que tem um lugar Que Deus está preparando Que Jesus está preparando Um lugar Onde não haverá tristeza Onde não haverá dor Onde não haverá Passagem de veloz Onde não haverá Nada disso Um lugar onde Eu irei Aleluia Descansar com meu Deus Eternamente Um lugar Onde não haverá Choro Então vale a pena Nós chorarmos aqui Vale 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 a pena Negarmos a nossa vontade Vale Vale a pena Renunciarmos Vale Vale Para alcançarmos A promessa de Deus Para alcançarmos A promessa Que Ele nos fez Não foi o homem Que fez Não foi o divino Que fez Não foi o pastor Lindomar Que nos fez Não foi o bispo O semideus Não Não foi Foi Deus Foi Deus Que fez a promessa E Ele Ele é fiel Para cumprir Todas as suas promessas Nas nossas vidas Vale a pena Renuncie Vai doer Muitas das vezes Vai Mas renuncie Larga O que precisar Se largar Largue aquilo Que tem te afastado Ah irmão O que está me afastando De Deus É o meu emprego Meu irmão Se é por causa De Jesus Isso está te afastando Largue esse emprego Só não largue Jesus Se você o fizer Deus vai te honrar Deus não vai te deixar Padecer Honre a Deus Honre ao Senhor Em primeiro lugar Meu Deus Deus nos ama Se nós que somos pais Eu sou pai Eu quero o melhor Para os meus filhos Quanto mais Deus Um Deus Um amor Um amor Que nós não Jamais teremos Um amor Incondicional Um amor Ágape Um amor Que só Deus pode ter Um Deus Com tamanho amor Você acha Que Ele vai deixar passar Aquele que Ele ama Aquele que está fazendo A sua vontade De padecer Não vai Às vezes podemos até Passar no limite Mas não vai faltar Então meu irmão Se tem algo Na sua vida Se tem algo Na minha vida Que eu preciso deixar Que eu preciso renunciar Para continuar Caminhando Servindo esse Deus Eu tenho que tomar Essa decisão Eu não tenho que ficar Poster Não eu vou fazer O ano que vem E se Jesus Voltar amanhã Se Jesus voltar Essa coisa Essa renúncia Que eu posterguei Na minha vida Ela pode me levar Ela pode te levar Ela pode nos levar Para o inferno Então não postergue Aquilo que Deus fala Nós temos que ouvir Darmos ouvidos Ao que Deus fala Nesta casa Naquela casa ali Naquela de lá Nas casas Nas igrejas sérias E começarmos a tomar As decisões Que precisamos tomar Nós cristãos Não podemos postergar Nas nossas vidas Aquilo que Deus nos pede Amém meus irmãos? Deus, aleluias Deus é maravilhoso Nas nossas vidas Aleluias DCM Coloca para mim aí Lucas 14,24 Por favor Logicamente Estamos falando De figura E essas são fortes Vejamos a parábola Da grande ceia Em Lucas Aleluia No qual Os convidados Escolheram Não aceitar o convite Para o banquete Colocando outros Assuntos a frente Lucas capítulo 14 Versículo 24 Diz Porque eu vos digo Que Nenhum daqueles homens Foram convidados Para a minha ceia Aqueles homens Porque eu vos digo Que Nenhum daqueles homens Foram convidados Para a minha ceia O Senhor O Senhor está nos convidando Todo dia Para o banquete Dele Todos os dias O Senhor está nos chamando Para o banquete Dele Para a presença Dele Todos os dias Deus está nos chamando Só que Lembre-se que Uma hora Deus vai fechar a porta Uma hora Deus pode se cansar Para você melhor entender De ficar falando com você Falando comigo Falo hoje Já tem um ano Dois anos Dez anos Vinte anos Uma hora A longa Minidade de Deus Ela pode se encerrar E Deus pode começar A chamar outras pessoas E você E eu Se nós não tomarmos A posição que Deus Quer que tomemos Nós podemos ficar fora Dessa ceia Nós podemos Nós corremos Esse risco Corremos Mesmo Além de uma porta estreita Para começar Há um caminho apertado O caminho apertado O segundo top Vai dizer Caminho apertado Renúncia 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 Aleluia Se o discípulo No início Se o discipulado No início Era a cruz Por que não se Continua com ela Quando nós Aceitamos Jesus No início Na nossa Na nossa caminhada Da fé Nós renunciamos Tantas coisas Não é verdade? Não, a partir de hoje Eu vou renunciar tudo Por causa de Jesus Aí no nosso caminhar No nosso passar No nosso dia a dia Aí nós começamos A buscar Aquilo que renunciamos Lá Lá no início Começamos trazer Para a nossa vida Para aí Se eu renunciei Lá no início Da minha caminhada Da minha fé Para que que eu vou Buscar isso de volta Para a minha vida? Qual o sentido disso? Se eu sei que Isso me afasta Me leva para longe De Deus Então eu preciso Renunciar Tudo isso Coloca para mim aí Por favor Marcos 8,34 Por favor Em nome do Senhor Jesus Marcos Capítulo 8, versículo 34 Olha o que está escrito E chamando a si A multibão Com seus discípulos Disse-lhes Se alguém quiser vir Após mim Negue-se a si E tome a sua cruz E siga-me Olha para vocês Verem Se nós queremos Algo com o Senhor O que que nós Precisamos fazer? Negarmos a nós Mesmos O que é negar A si mesmo? É negar As minhas vontades É negar A mim mesmo O meu querer O meu desejo É negar Ah não Mas eu sou uma pessoa Difícil Tem que negar Ah não Mas eu sou uma pessoa Que eu sou nervoso Tem que negar Tem que largar Cadê o domínio próprio? Os frutos do Espírito Santo Os frutos do Espírito Santo Tem que negar a si mesmo Foi Jesus que diz Aquele que quiser Vim após mim Negue-se a si mesmo E tome a sua cruz O que que fala? O que é tomar a cruz? É tomar a cruz E seguir Jesus Pegar E segui-lo Caminhar com ele Seguir os seus passos Os seus ensinamentos A sua vontade O seu querer Nós precisamos Negar a nós mesmo E seguimos Jesus Quando o Senhor Chamou os seus discípulos O que que ele disse Para os seus discípulos? Largue tudo Que hoje eu te farei Você já não Não será mais O pescador de peixe Mas serão os pescadores De homens O que que os discípulos Fizeram? Eles largaram tudo O que Eliseu fez Quando Eliseu o chamou? Uma passagem que fala Muito comigo Eliseu quando Elias o chamou A palavra de Deus Vai nos falar O que que ele fez? Ele estava no campo Estão parando E o que que ele fez? Ele pegou Todo aquele equipamento Matou Sacrificou os bois Colocou fogo em tudo E foi Aleluia Acompanhar Elias O que isso quer dizer? Por que que ele fez isso? Para aí Aquele que coloca a mão no arado Ele não volta mais atrás Se eu coloquei a mão no arado Acabou Deus me chamou? É daqui para frente Não volto mais Eu não vou retroceder mais Eu não vou fazer mais Aquilo que eu fazia A partir de agora É eu e Deus É daqui em diante O que passou É daqui para trás O negócio é daqui para frente A partir de hoje E quantas pessoas Que até começam bem Aí lá na frente Nós Como aquele povo Que saiu do Egito Não Mas lá no Egito Não Lá nós tínhamos pão Tínhamos carne Lá tínhamos água Para beber Lembrando Lá da sua vida Para a igreja Lá do passado Sendo que Deus Tinha coisas grandiosas E gloriosas Para as nossas vidas Meu irmão Se Deus te chamou Se Deus fez uma promessa Largue Abandone Se Deus Foi Deus que falou Deus que prometeu Faça o que Deus Te pediu O que Deus te prometeu Tome uma decisão Renuncie A si mesmo Em nome do Senhor Jesus Amém? Louvado seja o nome do Senhor Vamos encaminhar para o final aqui Mas Jesus Não nos deixa Tantas opções Ele ensinou Que temos que escolher Apenas Uma Dentre duas opções Há dois caminhos E uma decisão Há duas portas E uma decisão Há dois destinos E uma decisão Há duas multidões E uma decisão Duas multidões A multidão Dos que serão salvos E multidões Dos que serão condenados Dois caminhos O caminho da salvação E da condenação eterna Duas portas A porta larga Ou a porta apertada Dois destinos Céu O inferno Aleluia Cabe a mim Cabe a você Cabe a nós Tomarmos uma decisão Nesta manhã Cabe a nós A renunciarmos Aquilo que nos afasta Aquilo que nos leva Para longe do Senhor Amém? Meus irmãos Amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri